Estou numa guerra quente, subindo a temperatura Uma mulher e dois homens, a parada vai ser dura Os dois doentes por ela, é um só que vai ter cura Eu jogo a casca no fogo, ponho ovo na cultura Pela mulher que eu amo, todo meu sangue derramo Não me pegue a rapadura Eu jurei que ela é minha, e não quebra minha jura Se eu perder essa parada, troco até de assinatura Por esse amor tão forte, eu faço qualquer loucura Eu tenho ximite oeste, tanto conta como fura Com ele eu abro ala, na hora que eu mando bala Eu clareio a noite escura A menina vive presa, está muito bem segura Debaixo de sete chaves, segredo na fechadura Tem uma guarda severa, para lhe dar cobertura Só tem guardas escolhidos, dois metros e dez de altura Vou vencer essa batalha, a menina e a medalha Pro meu ator de bravura Eu roubei essa menina, meu anjinho de cantura Da cabeça até os pés, ela só tem formosura Hoje eu digo para ela, apertando na cintura Eu bem escapo e confita, sem cair na sepultura Confesso de coração, minha vida era um limão Agora virou doçura Eu comprei uma casinha, só volta passa a escritura Está no tijolo à vista, sem rebote, sem pintura Mas dentro tem uma joia, que muita gente procura Para mim caiu do céu, essa linda criatura Minha casinha modesta, não é um castelo em festa Mas tem amor com fartura